Eu não posso conversar com você sobre a GP, Guarda Patrimonial de São Paulo, se você não partir de um princípio muito básico. Primeiro, que você gosta muito de você mesmo. E segundo, que você gosta muito de tudo que você tem, de tudo que você construiu. No caso, por exemplo, a sua empresa. A GP, Guarda Patrimonial de São Paulo, está sempre inovando na área de segurança. Tanto segurança pessoal, quanto a segurança empresarial. O que você precisar, conversa com eles. Eu vou falar especificamente sobre a segurança empresarial, porque eles têm uma novidade muito grande, que é uma coisa que está em alta no mercado hoje em dia, que é a terceirização do setor de segurança. Então você tem uma empresa, possui o seu setor de segurança lá, tudo. Você pode economizar muito dinheiro e ganhar eficiência na segurança contratando serviços da GP. Dependendo do caso que você tem, dependendo da categoria profissional com que você trabalha, você vai ver que você vai economizar até 40% na área de segurança. E aquilo que eu já falei, você vai aumentar a eficiência do seu setor de segurança também, na sua empresa. E eles não fazem, assim, segurança padrão, não. Não é qualquer empresa que eles vão, eles colocam o mesmo sistema de segurança. É um sistema de segurança personalizado. Eles vão na sua empresa, verificam os pontos vulneráveis, conversam com todo mundo e fazem o planejamento para a sua empresa. Tá bom? Você quer contratar os serviços da GP, pode ligar para o 887-0013. Isso durante o horário comercial, aqui na Avenida 9 de Julho, número 3805. Se você já tiver os serviços da GP, você tem um plantão operacional de 24 horas funcionando para você. Só repetindo o telefone da GP, 887-0013. Eu tenho certeza que você gosta muito de você mesmo e da sua empresa.